Salve rapaziada, como a Copa do Mundo ainda não terminou, terminou pra seleção brasileira, mas a gente ainda hoje tem semifinal, amanhã tem semifinal, a gente resolveu trazer algumas comparaçõezinhas táticas das surpresas da Copa do Mundo, tanto a seleção marroquina quanto a seleção croata, com o futebol que o Atlético joga. Muito se fala que o futebol que o Atlético joga é ultrapassado e de certa forma eu acho que tem até um pouco realmente do futebol do Atlético voltado pro futebol da década de 90, um futebol mais simples, um futebol que corre menos risco, é menos complexo, mas eu acho que essa Copa do Mundo tá mostrando que mesmo não sendo o futebol que o torcedor quer ver, ou mesmo não sendo o futebol mais ofensivo, É um futebol muito compatível a equipes que precisam se superar e enfrentar adversários tecnicamente melhores. A Croácia teve que encarar um Brasil, e o Brasil é tecnicamente superior à Croácia, assim como a campanha de Marrocos se baseia muito nisso, né? Uma campanha muito consistente, uma campanha muito correta, mas uma campanha que teve que passar por grandes equipes, já na fase de grupos, enfrentou a própria Croácia, ainda não perdeu, enfrentou a Bélgica, superou a seleção belga, se eu não me engano, empatou com a seleção belga, confesso que eu não lembro do resultado, E acabou eliminando a Espanha e Portugal no jogo eliminatório, né? Espanha nas oitavas, Portugal nas quartas. Então vamos falar um pouquinho sobre essas duas seleções e ver o que elas têm em comum com o Clube Atlético Paranaense. E eu acho que começa no gol, né? São dois destaques da Copa do Mundo, tanto o Bono, goleiro de Sevilla, quanto o Ivaco Vít, goleiro do Dinamo de Zagreb, que já desperta o interesse do time do Bayern de Munique, são goleiros que fazem uma grande Copa do Mundo. É que o Lio Ri, ele faz uma Copa de muito destaque e o próprio Emiliano Martins, goleiro da Argentina, também foi um goleiro fundamental ali na classificação contra a Holanda. Mas dá pra dizer que são dois dos principais goleiros da competição, assim como o Bento foi um goleiro de muito destaque ao longo da temporada do Atlético. Quando a gente precisou, o Bento tava lá e apareceu muito bem. Bono e o Ivaco Vít também foram goleiros e entram na nossa regrinha sobre goleiros, né? Sobre guarda-redes, goleiros que influenciam diretamente no resultado. Tanto a Croácia quanto a equipe de Marrocos passaram por pressões muito grandes nessa Copa do Mundo. O Brasil chutou 11 bolas ao gol e várias delas tiveram intervenções ótimas do Ivaco Vít, que também é um goleiro muito jovem, né? Contra Portugal e Espanha, o gol de Marrocos foi totalmente alvejado e o Bono se destacou ali com defesas impressionantes, além de brilhar na disputa de pênaltis contra a Espanha. Então, acho que pra você ter um time inferior, de certa forma, você precisa ter um goleiro de destaque. O Atlético, ele vem seguindo essa regra, né? Teve o Everton, teve Santos, tem Bento. Então, acho que aquela velha história de um grande time que começa por um grande goleiro, times corajosos que desafiam principais potências também precisam ter grandes goleiros. Aí a gente vai pra defesa e essas duas seleções, elas têm algo em comum, que é na lateral. Então, tanto o Marrocos com o Mazuri e o Hakimi, tanto a Croácia com o Sosa e o Juranovic, eles têm um lateral mais construtor, que no caso é o Mazuri e o Sosa, curiosamente laterais esquerdos, igual ao Atlético. O Atlético tem em um lateral um cara mais construtor, um cara que soma mais ao meio campo, um cara que segura mais, que acaba sendo o Abner, sabe? E já no lado direito, o Hakimi e o Juranovic são laterais mais agudos, laterais de ultrapassagem, laterais que em alguns momentos compõem o setor ofensivo como se fossem verdadeiros pontos. E o Atlético tem também esse jogador sendo o Kelvin, né? Então, acho que é uma tendência no futebol mundial você ter esses laterais que se complementam muito bem. Acho que no futebol brasileiro se espera muito ainda que um lateral seja de ultrapassagem e o outro também não. Você tem que ter a maior capacidade de juntar características dentro de uma equipe. Eu acho que cada vez mais o jogo pelo lado ele fica influente, né? A gente tem que levar em consideração que tanto Croácia quanto Brasil, quanto Marrocos, atacaram muito pelo lado do campo. Conseguiram sua classificação via lado do campo. E o Atlético também é um time que usa muito o lado do campo para atacar. São times que atacam de dentro para fora. Constrói pelo lado, que é um caminho com menos jogadores. São times mais simples, times que não costumam ter tanta complexidade. Então, quando você atua num corredor mais preenchido como é o corredor interno, você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, são times que atacam muito de dentro para fora, constroem por fora para finalizar para dentro. O gol do Elney City foi assim. E o gol do Bruno Petkovic, que entrou no segundo tempo, por isso que não está na escalação, também foi assim. Aí você vai para a zaga. A zaga, até por problema do próprio Atlético, eu acho que é uma zaga que não tem muita comparação, tá? Eu acho que é uma zaga que talvez a gente possa comparar o Lovren com o Thiago Heleno, mas eu não acho que o Atlético tenha uma boa zaga para a gente comparar com zagas potentes, assim. Não dá para você fazer nenhum paralelo de Givardiol e Lovren com a nossa zaga atual, e muito menos de Saz e Aguad, que para mim é a melhor zaga da Copa do mundo. Aí você pula para o meio campo. O meio campo que a gente viu principalmente nos jogos mais decisivos e também na reta final de temporada, onde a gente optou jogar com três supostos volantes, né? Três médios, assim. E você tem no seu camisa 5 jogadores de um vigor físico muito grande, porque eu acho que são jogadores que têm que ocupar a maior zona de espaço, né? Tem que ser jogadores que têm uma boa capacidade de construção, e você vê isso tanto em Anrabat quanto em Brusovic, mas jogadores que têm que ter uma noção de cobertura, jogadores que têm que impedir o jogo ali naquela entrelinha da melhor maneira possível. E eu acho que, de certa forma, o Eric tenta fazer essa função no Atlético, né? Obviamente não estou comparando o nível dos jogadores, tanto o Anrabat quanto o Brusovic são jogadores com muito mais capacidade de construção, mas eu sinto que essa questão de preenchimento, de chegar na frente das divididas, de estar correndo mais que todo mundo ali no meio campo, é bem interessante. E você tem nos meios à frente, né? Esses médios e interiores, jogadores de mais pressão, de mais chegada à frente, o Onar faz uma Copa maravilhosa, sendo um jogador que pressiona muito bem, é um jogador que chega na frente quando necessário, ocupa muito bem esse espaço, mas também é um jogador de encaixes individuais muito interessantes, o Marrocos, assim como o Atlético, opta pelos encaixes individuais, sabe? Acho que até mais do que o time da Croácia. O Onar me lembra um pouco o Alex Santana, um jogador que está ali a todo momento, marcando de maneira mais agressiva, dividindo, mas é um cara que também tem uma chegada à frente interessante, é um cara que tem uma infiltração, dá um volume ofensivo um pouco maior que, por exemplo, o Kovacic. E o Modric, acho que, assim, a comparação é meio óbvia com o Fernandinho, né? Um jogador de controle, um verdadeiro ritmista, acelera, desacelera, sabe tirar o time da pressão, sabe pressionar da melhor maneira possível, da mesma maneira que o Modric tira o Casimiro do jogo. A gente viu o Fernandinho sendo o principal responsável pela grande atuação do Atlético na temporada, para mim, que foi o jogo contra o Botafogo, onde a gente viu o Modric, onde a gente viu o Fernandinho impressionar muito bem. Então, são jogadores mais experientes, jogadores que têm um perfil mais clássico, mas jogadores com muita boa capacidade ainda de leitura de jogo, de inteligência de movimentos, sabe? Então, acho que o meio campo dá para fazer esses paralelos. Vindo para o ataque, também são ataques que eu acho que têm um cenário parecido. Um ponta mais construtor, nesse caso, o Passalic, por parte da equipe croata, Guilziek, por parte da equipe marroquina. Então, são jogadores que, em muitos momentos, vêm para dentro, ser quase que mais um jogador de meio campo, mas podem receber essa bola aberta também, principalmente no momento defensivo, tem que jogar um pouquinho mais aberto, mas também são jogadores com um pouco menos de compromisso defensivo. E acho que é um paralelo com o Teran jogando aberto, esse ponta mais construtor, esse cara que está jogando aberto, mas vai puxar para dentro a todo momento, vai tentar encostar no atacante a todo momento, até porque são times que têm esse lateral com muita boa capacidade de avanço. Então, quando você vem para dentro, você não deixa o corredor vazio, você tem esse corredor ocupado pelo lateral. Então, Ziek, Passalic, obviamente não estou comparando qualidade, mas estou comparando o cenário tático ali, né? E você tem em Perisic e Bufal, dois jogadores mais agudos, dois jogadores de um contra um maior, e dois jogadores até com mais capacidade de recomposição, como no caso, acho que a gente tem que fazer o paralelo com o Vitinho. No ataque, assim como na zaga, eu não vejo tantos, tantas semelhanças ali. Talvez o Kramari tinha algo mais parecido com o Pablo, um atacante inteligente, de boa movimentação, mas o Elneziri, que é esse atacante mais de área, eu acho que não dá para a gente fazer nenhum paralelo. São times que em vários momentos optam por uma bola mais longa, afinal, precisa ultrapassar e chegar na... ultrapassar as zonas de pressão e chegar no ataque o mais rápido possível. São times que, quando precisam baixar a linha, são eficientes, são times que, nesses jogos decisivos, sabem tirar o ritmo do jogo, como o Atlético, são times que, como eu falei, Marrocos tem um encaixe individual muito forte, constroem por dentro, constroem por fora para finalizar por dentro, são times rápidos na transição. Então, assim, acho que dá para ver muitas semelhanças. Óbvio, o nível é diferente, a gente está falando de uma Copa do Mundo, mas o futebol que se joga no Atlético, o futebol de Turra e de Filipão, repito, pode não ser o mais agradável, inclusive não é o que eu mais gosto, mas é um futebol que é compatível ao que se joga hoje na Copa do Mundo. Não pelas principais potências, mas por times competitivos, times que chegam longe, times que desafiam prognósticos de certo menosprezo. Valeu, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e é nóis!